a cozinha a gente já tá ficando organizado tá vendo já não tem mais ressa né fogão limpo organizado e a gente tá limpando aqui agora tá vendo pode chegar no chão pra tentar deixar bem rico tá vendo limpou aquela parte ali também tá vendo aqui afastou aqui também limpou tudo aqui também tá vendo aqui a parede como que tava tá vendo ali é um espalho velho que a gente usa pra limpar e a gente tá limpando aqui ó tá vendo a nossa cozinha já ganhou outro vídeo né gente é um pequeno vídeo simples só para mostrar vocês novamente como que é a nossa luz aqui normal do dia tá vendo eu só tenho que arrumar depois essa bagunça aqui como tirar esses pesos essas coisas aqui eu só posso dar um pouquinho pra fora da um vento de hoje nyt eu estou aqui é um o Tchau, tchau.